Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, nós estamos aqui no novo mapa do Overwatch, o lindíssimo mapa do Overwatch, que está em testes no PTR. O mapa entrou ontem no PTR, faz pouco tempo, a gente até postou uma gameplay aqui na Central já pra vocês, eu e o Lion, a gente estava jogando ontem e postou hoje pra vocês aqui uma gameplay. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima pra você aí assistir a gameplay. Bom, mas o que a gente vai fazer aqui dentro da base de Junkertown? Como vocês sabem, mapas do Overwatch sempre tem segredos, e Junkertown não poderia ser diferente, ele tem sim segredos, e é o que eu vou mostrar aqui, o primeiro segredo de Junkertown pra vocês. Não sei se é o primeiro e único, não sei se tem outros, mas esse aqui é o que a galera já conhece. Bom, não podia faltar, né, jogar com a sombra pra fazer isso, porque a sombra consegue hackear, consegue fazer a sua marotagem, então é basicamente isso aqui, ó. Você pode ver que tem duas plataformas aqui no chão, onde você consegue subir e elas afundam, ó. Voltou, afunda e voltou. Bom, basicamente, o que que faz essas plataformas? Elas abrem essa porta, que é uma sala secreta. Você pode ver que ali por cima, você não consegue entrar, aqui é a saída do mapa já. Então o único jeito de entrar ali, é você subindo aqui nessa plataforma em duas pessoas. Porém, a gente vai usar a sombra pra poder fazer aí uma marotagem e não precisar de duas pessoas aqui. Então basicamente o que que eu faço? Eu vou colocar o translocador aqui, e eu vou subir com a sombra nessa plataforma. Aí eu vou usar pra voltar no translocador, e eu vou conseguir abrir a porta secreta de Junkertown, aqui da base do Junkrat e do Roadhog. Tem até a caminha deles ali. Bom, aí eu vou jogar... Droga, eu demorei muito tempo. Pera aí, galera. Deixa eu jogar de novo ali. Eu demorei muito tempo, e a porta fechou. Vamos lá. Aí eu vou voltar no translocador, vai abrir a porta, e eu vou entrar aqui. Aqui a gente pode ver que é tipo um depósito e cofres do Junkrat com o Roadhog. Tem ouro aqui, ó. Tem dinheiro, barra de ouro. Tem também um cofre. Então é bem legal, galera, porque é uma porta secreta. E ela vai fechar. E quando eu me fechei aqui dentro, eu achei que não dava pra sair. Quer ver? Olha só. Fecha a porta. Aí ela fechou. Eu achei que não daria pra sair. Porém, se você parar aqui em cima, ela abre. Então é bem tranquilo. Você consegue entrar e consegue sair. Era legal se eles te trancassem ali dentro. Ia ser bem zoeiro. Bom, então esse aqui é o primeiro segredo de Junkertal que a galera descobriu. É uma porta secreta aí da base. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui da Central, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo de Overwatch. E também de outros jogos. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom, galera. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tão indo nessa. Fui. Tchau. 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 Tchau.